O Divan vai ficar no elenco, tá treinando, dava-se peso, dava percentual de gordura elevado. Tive uma conversa com o empresário dele, com o Bruno Vicentinho, tive uma conversa com um atleta, que foi uma das grandes esperanças do futebol brasileiro, um jogador perseguido por algumas lesões, mas ele tem condições de nos ajudar, ele tem talento e tá pegando pesado, porque se não pegar pesado vai andar. O Edson Júnior e o Wesley, esses jogadores vão ser negociados. O Wesley vai ser emprestado para amadurecimento, igualmente com o Edson Júnior. Da base, os jogadores que ficarão aqui serão o Marlo, o Dudu, o Luqueta, o Edgar, o Caetano, o Henrique e o João Vitor. Os dois goleiros. E os outros vão rodar, vão ser emprestados para jogar as séries intermediárias, série A2 aqui, série A1, porque é importante para esses meninos jogarem, eles não podem ficar só treinando no clube. Só treinando, não dá ritmo de jogo e é importante que eles amadureçam. Obrigado. Obrigado. Obrigado.